As cenas parecem de novela. Câmeras de segurança da igreja registraram o momento que o carro desce a rua, quebra o primeiro vidro da igreja. Lá dentro o motorista vira o veículo, volta e quebra o outro vidro. Em seguida o carro em alta velocidade sai e assusta os outros motoristas que passavam pelo local. Também assustado, o pastor que trabalha na igreja há alguns anos não acreditou no que viu. Eu acho que não tem nenhuma justificativa, mas infelizmente o mundo que nós estamos vivendo, um mundo mau, um mundo que as pessoas não respeitam mais uns aos outros, a igreja principalmente, lamentável. Dias antes do Natal do ano passado, nessa mesma igreja, outro fato triste aconteceu. Naquele dia, algumas testemunhas disseram que um homem bêbado e drogado tentou entrar por essa porta. Lá dentro, o mesmo agrediu o pastor da igreja. Logo depois ele saiu, foi até a casa dele, pegou um botijão de gás vazando e com o isqueiro na mão tentou colocar fogo em toda a igreja. Desta vez, o pastor não afirma, mas acredita que esse mesmo homem pode ter causado toda essa destruição. Não posso dizer claramente que foi o mesmo, porque ainda não está em nada comprovado, né? Mas pelas ameaças, achamos que seja o mesmo ator, o autor do crime. No local, algumas pessoas estão juntando os cacos do estrago. O prejuízo pode chegar a 10 mil reais. A polícia militar não quis gravar a entrevista. Por telefone, o delegado responsável pelo caso nos relatou que o motorista já foi identificado, porém segue foragido. Quando encontrado, ele será indiciado pelo crime de dano qualificado. O homem mora ao lado da igreja e estaria incomodado com o barulho das celebrações. E sempre que pode, ameaça os membros da igreja.